Música Bem-vindo. Uma das grandes características da Expo 2012 é a inovação tecnológica e científica. A ideia vem ser o desafio das baixas emissões de carbono. A organização, por exemplo, apostou em lâmpadas que consomem 50% da energia que alimenta as lâmpadas convencionais. Quando está aí no Pranto, o Big O é apenas um círculo gigante instalado na costa da cidade de Iosu. À noite, o arco é um dos principais atrativos no recinto da Expo, ao tornar-se na peça central de um espetáculo com muita cor e luz. O show de iluminação realiza-se num palco flutuante em mar aberto, onde a arte e a tecnologia transformam luzes, cores e água num espetáculo visual único. A estrutura possui uma reserva de água no seu interior, que, ao ser projetada, mistura-se com as luzes, produzindo efeitos especiais. A borda exterior do arco produz efeitos com chamas e shows de laser. Assim, durante a noite, para além de passearem pelos pavilhões, os visitantes reúnem-se no hall da Expo para apreciar o espetáculo de luzes. Para além disso, a infraestrutura que alberga a Expo transforma-se num carrossel de cores projetados pelas luzes dos tetos e fachadas dos pavilhões. Com o objetivo de poupar energia, foram usados materiais como painéis com recordes a laser que filtram a luz solar e mudam de cor, além da exploração de recursos de iluminação natural e artificial. Mas não é só a luminosidade que é abundante no recinto da Expo. A estrutura arquitetónica também surpreende. A estrutura arquitetónica também surpreende.